Sobrevivi, adorando, sobrevivi, confiando, sobrevivi Não desisti, Deus cuida de mim O vento não me derrubou, o medo não me parou A guerra me feriu, mas a experiência ficou Eu não calei e não vou me calar Enquanto houver fôlego vou adorar Posso até ter caído na guerra Mas caído eu não vou ficar Sei que este vento vai passar Sei também que o meu milagre vai chegar Deus conhece a minha história Sabe tudo sobre mim É só olhar pra trás para ver Quantas guerras já venci Sobrevivi, adorando, sobrevivi Confiando, sobrevivi Não desisti Deus cuida de mim Eu sobrevivi Eu sobrevivi Eu sobrevivi Por isso estou aqui Olha eu aqui Eu sobrevivi Ele cuida da tua casa Cuida da família Cuida do trabalho Ele cuida da tua vida Cuida do ministério Cuida da saúde Cuida dessa igreja Ele cuida de ti Adore que ele cuida Resalte que ele cuida Glorifique que ele cuida Louve a ele que ele cuida Receba força Receba alegria Receba equilíbrio Um som de honra a dia Essa guerra não te mata Vai te fortalecer É neste deserto Que Deus vai prover Se prepare Tem novidade E está chegando pra você Deus dá força Alcançado Levanta o caído Exalta o humilhado Ele cura o ferido Enquanto você Adora ele aqui Ele cuida de tudo pra você Então adore que ele cuida Exalte a ele que ele cuida Glorifique que ele cuida Louve a ele que ele cuida Se alguém perguntar Se alguém perguntar Como você venceu Você vai dizer assim Sobrevivi Adorando Sobrevivi Confiando Sobrevivi Não desistir Deus cuida de mim Eu sobrevivi Eu sobrevivi Eu sobrevivi Eu sobrevivi Eu sobrevivi Por isso estou aqui Olha eu aqui Eu sobrevivi Ele cuidou de mim Ele cuidou de mim Por isso eu sobrevivi Por isso eu sobrevivi Sobrevivi Olha eu aqui Sobrevivi Sobrevivi Sobrevivi